Tem gente que se esquece de Deus Tem gente que não carrega, faz a Bíblia, só carrega o celular O pior são aqueles que não oram sem o celular Jesus vai voltar, você vai ficar olhando o meu celular Conferir meu mensagem, Facebook, WhatsApp, a igreja vai voar Desligue, desligue, desligue o seu celular e venha adorar Tem mãe que esquece do filho, mas não esquece do celular Tem mãe dirigindo na estrada, usando o celular Tem criança que não convidada, mas não fica sem o celular Tem gente que não consegue dormir, só olhando pro celular Tem gente que não carrega, faz a Bíblia, só carrega o celular O pior são aqueles que não oram sem o celular Jesus vai voltar, você vai ficar olhando pro celular Conferir meu mensagem, Facebook, WhatsApp, WhatsApp E a igreja vai voar Desligue, desligue, desligue o seu celular e venha adorar Desligue o seu celular e venha adorar Desligue o celular Ei, 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 ei